O consumo de veículos através da modalidade CARES da SERVICE está a ganhar terreno face à opção mais habitual que é a propriedade do veículo. Isto é particularmente notório em zonas urbanas onde possuir o veículo próprio e pagar essa propriedade, esse veículo próprio, representam custos mais elevados e representam grandes inconveniências e transtornos. Na apresentação 2025 Automotive 360, a vision que irei fazer na próxima edição da World Shopper Conference Iberian já a 12 de maio, teremos oportunidade de falar nos vários fatores disruptivos, nas várias tendências disruptivas que estão a acelerar estes fenómenos. Entretanto, o Idea Bank Group, uma financeira polaca, introduziu no mercado o Happy Miles, um leasing ao quilómetro. Ora, o Happy Miles utiliza as informações do GPS do veículo para produzir relatórios mensais de utilização desse mesmo veículo que servem para definir a renda mensal a debitar ao cliente e que naturalmente será em função dos quilómetros percorridos. Esta renda também é constituída por uma pequena parte fixa, mas o essencial da renda é de facto variável e é essa, digamos, a originalidade deste produto. Esta iniciativa está muito alinhada com a tendência de proporcionar aos clientes soluções de mobilidade mais eficientes, mais transparentes e cujo custo é claramente e cada vez mais em função da utilização. A 12 de maio será um prazer enorme falar convosco sobre o futuro, o nosso futuro no setor automóvel na World Shopper Conference Iberian 2017. Entretanto, estou à vossa disposição aqui nas redes sociais, como sempre, para ir discutindo estes temas. Obrigado!